Tá com vontade de comer uma sobremesa e não quer gastar muito tempo na cozinha? Vou te ensinar a fazer um brownie no micro-ondas em um minuto. Tchau, tchau. Tchau. Então, gente, esse é o brownie de um minuto feito no micro-ondas. Espero que tenham gostado dessa receita. E quando você fizer, posta lá no Instagram com a hashtag Dica da Naca. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.